Oi meninas, hoje é sábado, dia de faxina na varanda e eu finalmente, gente, fiz algumas mudanças aí, vocês vão perceber, são pequenas, mas já vai dar uma clareza bem melhor na varanda, gente. Eu tirei o cacto de perto da torneira, porque estava muito úmido e aí já viu, né? Cacto e água não combinam, então vem comigo para o vídeo. Olha só que coisa mais bonitinha, mamãe, gente, que é a folhinha dessa bonita aqui, gente, ó. Eu estava com o nome dela agora. Esqueci o nome dela, gente. Ai, meu pai, ele é um filo ao dentro, gente, uma planta linda, linda, perfeita. Olha só essas filhagens, como são belas, são lindas, gente. Xanadu, isso, Xanadu, galera, é o nome dela, não se confundem com a costela de Adão, mas não é, tá, pessoal? Não é a costela de Adão, é o Xanadu. E a folha dele, quando vai abrir, gente, ó, olha que coisa mais linda. Aqui está vindo outra. E olha só, gente, como está belo essa peperônia, quanto está bela, gente. Essa aqui é a peperônia, gente, nenhum. Olha que linda. Olha que coisa mais perfeita, que coloração mais linda. Aqui é a floração dela, gente. Ó, linda, né? Olha só, gente, que lindeza. Olha o tamanho da folha. Muito bela! Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estava aqui dando um tratinho aqui na minha varanda. Mudei algumas coisas de lugar. Não sei se dá para vocês perceberem, gente. Mas antes, ó, clica aqui no gostei e já se inscreva no canal, filha. Porque aqui, e filho também, né, homens e mulheres aqui do canal. Também tem homens que amam natureza. Gente, aqui no canal tem vídeo todos os dias de plantas, tá? Vez ou outra eu coloco alguma rotina minha, mas é mais plantas mesmo, tá bom? Se você quer que eu compartilhe alguma rotina minha, deixa aqui nos comentários, tá bom, gente? Mas o conteúdo é mais sobre plantas, mostrando as minhas plantas. E aqui, gente, ó, para quem é antigo aqui do canal, sabe que estava um monte de plantas junto e misturado. Ainda está, gente, mas eu dei uma organizada. Esse cacto que estava ali, gente, eu fastei, coloquei ele ali para ele pegar mais sol, sabe? Porque ali ele estava pegando muita umidade e cacto com água não combina, vocês sabem disso. Olha que lindo esse fruto, gente. Olha lá. Olha o fruto desse cacto lindão, gente, que já está vermelhinho, gente. Que lindo, né? E as plantas, gente, fica tudo assim juntinho, para quem é novo por aqui, porque eu não tenho espaço. Então, como eu sou apaixonada por plantas, gente, eu amo todas as minhas plantas. Algumas eu já dei várias mudinhas. Plantas que eu tenho de dois tipos, eu já dei, né? Mas essas, pessoal, são plantas que eu tenho há muito tempo e eu não quero, né, desfazer. Então, são plantas que eu gosto, que eu amo e para tudo se dá um jeito. Muitas vezes é bem apertadinho, mas é como fala, né? Pequeno espaço e muitas plantas. Aqui em casa é assim, pequenos espaços e muitas plantas. Coloca o planta onde der para colocar, galera. E olha só. Estão lindas. Aí, esse tripézinho aqui, gente, estava ali, vocês lembram? Aí eu fui e coloquei para cá. Deixei essas suculentas aqui, ó. Aqui também é outra peperômia, que também está linda. Aqui é outra peperômia, que também está maravilhinda. Olha só a fluorescência dela, como é linda, gente. E aqui ficou as pendentes de sol, né? Olha o Jerôme, gente, como está lindo. Vou até pegar aqui para vocês verem. Olha só, gente, como ele está perfeito. Perfeito, gente, essa suculenta. A coloração dela está maravilhinda. Essa daqui, gente, eu tirei um monte de matinho que estava nela. Olha que linda também. Olha só. Olha só como ela está. Ai, meu Deus, está tão grande que fica assim roscando nas outras. Tirei um monte de matinho, gente, mas é incrível, né? Nasce muito matinho. A gente vai tirando e os matinhos vão nascendo. Essa daqui é o Caccianinha, que também está perfeita. Está lindona. Ela só não cresce mais ainda, gente, porque ela está num vazio pequeno. Se eu fosse num vaso maior, ela estava enorme. Mas como não tem tanto espaço, né, galera? Eu acabei de passar para cá, gente, esse cacto monstro. Olha que lindinho, gente. Eu comprei ele, não dava nada por ele, gente. Ele era bem pequenininho. Comprei num pote pequeno. Aí eu mudei de pote. Esse aqui já é o segundo pote que eu mudo ele. E olha o tamanho que ele está, gente. Está tão lindinho, galera. Lindo, né? Então é isso, gente. E aí, vocês também têm várias plantas no espaço pequeno? Me contem, gente. Me contem aqui que eu quero saber se o espaço de vocês é grande ou pequeno para colocar as plantinhas de vocês. E aí, gente, quem ama plantas sabe que sempre há espaço para mais uma, né? Então é isso, galera. Aqui tem a centopeia aqui em casa. Porque aqui, olha o topo de pé. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Um ótimo final de semana para todos vocês. O céu está bem nublado, gente. A gente pensa que vai chover. Mas nada de chuva. Nada de chuva. Tchau, galera. Um beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.